O BR-392 O BR-393 Aquela época está sendo pedagiada, depois que começaram a cobrar, está sendo pedagiada agora, hein? Liga o wi-fi. Estou indo na frente ligar o ponto. A gente passou por esse caminho, vendo aquele detalhe ali, olha. Você vai olhar? É aquele detalhe do lado, olha. A direita está horrível para aí, olha. Agora é a hora, hein? Aí, olha. Passou, limou. R393, KN112, Sul. E aí, olha. 12 horas na estrada saímos 5 horas e 4 minutos 4 horas e 9 minutos já são 16 horas então 12 horas na estrada o traçado dela é bem fechadinho só essa parte mais dessa parte é a 393 aqui agora pra mim vou gravar um pouco dessa parte aqui galera, depois eu filmo mais fica atrás nesse caminhão vou fazer aquele aí galera, depois eu filmo mais lá na frente acho que é Sapucaia a próxima cidade um abraço vai galera passando a cidade de Sapucaia BR 393 mesma coisa da outra, passa dentro do centro aí ó caminhão grande tem a parte de paralequipo ainda hotel, tudo aí complombada e é complombada e é verdade não Comprompada 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 Nossa, que não tem comparação Comprompada é somente o caminhão Lombard 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 Mãe, onde? Bata. É, galera. O que você vê aí, ó? O que você vê aí? 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 O que você vê aí?